Quase 84 mil unidades familiares beneficiadas no Cadastro Ambiental Rural, inscrição de mais de 27 mil imóveis rurais. Nos últimos meses, foram entregues mais de 4 mil recibos de inscrições realizadas previamente. A inscrição do imóvel rural no CAR é o primeiro passo para regularidade ambiental. No Maranhão, o governo do estado trabalha com análise e validação de cadastros de imóveis acima de 4 módulos fiscais, mas responsabilidade ambiental e incentivo ao crescimento econômico de modo sustentável. Praticamente eu sei que é mais luta para a gente, porque eu sou pescador, estou com 72 anos, mas me sinto feliz depois que recebi esse cadastro, porque eu nunca tinha agarrado um desse. E hoje eu me sinto feliz graças a Deus. Legenda Adriana Zanotto